Pedi-lhe, pela mesma boca escura, para repetir gestos, palavras, posições que ele e a outra, os dois, tinham vivido no passado. Esse filme não tem história, uma história linear. Ele é uma representação, uma espécie de evocação, a fantasia, a imaginação, representação de uma intimidade. Esse filme, como eu disse, é uma evocação, a fantasia, a imaginação e também a tradução. Esse filme tem uma sugestão de uma literatura que abrange um arco muito grande. O que fazer? Como decidir? Fugir da morte ou entregar-se a ela? Você conhece essa história? É uma história antiga. É um filme para que cada um encontre a sua compreensão, encontre a sua graça, quem sabe, talvez até a sua alegria. Não é um filme que dê nenhuma ordem ao espectador. Não direcione o espectador para esse ou para aquele. Uma lógica onírica. Tem que cada um possa ter muitas fantasias, possa encontrar muitos caminhos, não um único caminho para todo mundo. Matou-a. Coruja de Atena. Ave de Minerva em seu voo noturno. Quem somos nós? Tchau, tchau.